sejam bem-vindas sejam bem-vindos a mais uma meditação guiada vai o mudar gesto do vento para ativar o elemento ar e vivendo com maior leveza e tranquilidade pelas belezas da vida sou naturalmente tocado busque um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente dobre o dedo indicador de cada mão para tocar no monte arredondado logo abaixo da base do polegar use o polegar para delicadamente segurar o dedo indicador no seu lugar e estenda os dedos mínimos anelares e médios para fora e descanse as costas das mãos sobre as coxas ou joelhos relaxe os ombros os ombros para trás e para baixo com a coluna naturalmente alinhada a meditação guiada leveza de ser e inspire naturalmente algumas vezes enquanto realiza vai o mudar para sintonizar com as as sensações evocadas por este gesto e perceba como cada inalação expande a sua caixa torácica uniformemente enquanto cada exalação relaxa completamente seu peito laterais das costelas e parte superior das costas e respire lenta e profundamente algumas vezes para notar como essa expansão e relaxamento cultivam mais leveza por todo o seu ser e para melhorar este estado de leveza e tranquilidade você vai embarcar em uma jornada com a paisagem emodurada por uma cordilheira com picos cobertos de neve no começo de sua jornada a trilha se apresenta fácil e enfeitada por flores silvestres e árvores altas você sente o eu rosto sendo acariciado por uma suave brisa no céu azul brilha um suave sol de inverno e ao fundo as montanhas se estendem pelo horizonte sem fim cultivando uma abertura que lhe permite respirar mais livremente a medida que você respira mais livremente você se torna sensível à beleza do seu entorno as flores silvestres que graciosamente perfumam o caminho as nuvens brancas flutuando no céu e os raios de sol que aquecem todo o seu ser e aí tocado pela beleza de tudo que o rodeia você aprofunda a sua conexão com o mundo sentindo a sua respiração como um dar e receber naturais uma ininterrupta conversa com toda a criação a medida que você vai subindo mais alto no caminho o ar torna-se leve e fresco e você chega a uma campina repleta de borboletas coloridas voando brincalhonas uma brisa suave uma brisa suave convida-o a sentar-se e apreciar a vista uma paisagem de vales fazendas e campos e ao fundo uma cordilheira imponente de picos cobertos de neve neste ambiente completamente claro leve e amplo a sua sensibilidade aumenta-se ainda mais e a cada respiração você sente uma maior leveza de ser respire profundamente algumas vezes para absorver essa leveza em todas as dimensões do seu ser nas células do seu corpo no ritmo da sua respiração em seus pensamentos e sentimentos e a medida que a leveza permeia o seu ser o seu coração se abre naturalmente permitindo que você aceite a sua vida e todos os seres com mais tranquilidade afirme a sua leveza de ser repetindo por três vezes em voz alta ou silenciosamente com maior leveza de ser abro meu coração para viver abro meu coração para viver abro meu coração para viver Agora, desfaça lentamente o gesto, respirando algumas vezes para descansar em sua leveza essencial. Quando estiver pronta, pronto, abra os olhos, retornando suavemente, integrando as qualidades essenciais do elemento ar a cada passo de sua jornada. Namastê e até a próxima. Namastê e até a próxima.